Você que está ligado no movimento aqui do Cidade Viva, sabe que eu não deixo de te dar boas informações e boas dicas de entretenimento e de diversão. Então, essa é pra lá de especial e eu não canso de falar. O Cruzeiro do Cidade Viva está chegando e eu já te falei, você ainda não reservou a sua cabine? Não perde tempo porque a gente está bombando o MSC Grandiosa com muitos e muitos amigos. Nós vamos partir no dia 13 de janeiro, que passa assim, ó, num piscar de olhos. Vamos até Maceió, num dos navios mais tecnológicos deste planeta. Hã? É bom o convite? Então, entre agora em contato com a Catamarã Turismo, que é a agência oficial do programa Cidade Viva e que vai organizar mais essa aventura em alto mar. A gente vai se divertir muito e você também é o meu convidado. A gente vai se divertir muito e você também é o meu convidado.